Semana passada eu trouxe aqui pro canal um vídeo de A Garota da Vez Um filme true crime que conta a história do serial killer Rodney Alcala Que abusava, agredia e também matava suas vítimas E o filme abordou muito mais a história dessas vítimas do que a história em si do Rodney Só que ele conseguiu fazer com que a história das vítimas se tornasse muito impactante de uma maneira boa E o Maníaco do Parque, que chega agora na Prime Video, é a nossa história brasileira dessa mesma história do Rodney Só que aqui a gente tem o Francisco de Assis Pereira Que falava que trabalhava pra uma agência de modelos E que essa agência precisava de uma mulher pra ser fotografada pro catálogo Então ele levava essas mulheres ali pro Parque do Estádio de São Paulo E eliminava elas E o modus operandi desse cara é igual o modus operandi do Rodney Que falava que precisava de uma modelo e chamava suas vítimas pra tirar foto ali no deserto E os dois abusavam, espancavam e matavam suas vítimas É até doido pensar que essas duas histórias reais são parecidas E hoje eu quero falar sobre o Maníaco do Parque E quero debater se esse filme conseguiu ou não abordar bem a história desse serial killer E eu vou trazer um pouco da história real do Francisco misturado com a abordagem do filme Pra apresentar pra vocês o que funcionou e o que não funcionou tão bem Mas antes de começar a falar sobre o filme, deixa o like que é muito importante Se escreve aqui no canal pra próximos conteúdos e histórias de filmes E me conta nos comentários se vocês vão assistir o filme ou se assistiram o que vocês acharam dele Já fazem quase 30 anos que o Francisco de Assis Pereira É conhecido como o Maníaco do Parque e foi preso pela morte de 7 mulheres E pelo estupro de dezenas de jovens E esse caso assustou a capital paulistana lá nos anos 90 Principalmente porque ele se tornou um caso midiático Então todos os jornais queriam falar sobre esse tal maníaco E a gente vê isso sendo abordado no filme, né? A forma midiática com que tudo isso é tratado Onde o próprio jornal não queria que o maníaco fosse capturado Só pra continuar noticiando sobre ele e sobre as mortes É maluco, né? Mas é a realidade Então todo mundo queria lucrar em cima desse caso E isso assustou a capital paulista assim como também assustou o resto do Brasil Foi um caso que girou o Brasil aí e todo mundo conhece E nessa época as pessoas estavam muito acostumadas a ver serial killers americanos, né? Maníacos americanos E esses maníacos lá norte-americanos se tornavam as capas de jornais E ter um serial killer igual que eles aqui no Brasil, na capital paulistana Gerou muito burburinho E o filme trouxe muito disso pra história que eles queriam abordar E o mais surreal de tudo isso que a gente vê na história real e no filme É pensar que o Francisco era um cara muito comum Então ele não se destacava em meio a vários outros caras Tanto que na época dos homicídios Ele trabalhava como motoqueiro numa empresa próxima à delegacia que investigou os crimes dele E ele era descrito pelas pessoas como um cara que conseguia ser invisível E ele passava despercebido a qualquer pessoa ao seu redor E ele só se destacava quando ele tava andando de patins Que era sua habilidade especial Até porque o filme traz o ponto de que todo psicopata tem uma habilidade que se destaca E o do Francisco era o patins Mas é muito doido pensar que as pessoas falavam que o Francisco era educado simpático E ninguém cogitava que por trás desse jeito agradável dele A gente tinha um serial killer que atacava mulheres e matava elas de maneira brutal E o jeitinho inocente que ele tinha era o jeitinho que ele usava Pra convencer as vítimas a irem com ele pro meio da mata E o filme aborda de uma maneira interessante esse método que o personagem tinha Mas acaba que na minha visão o olhar do Silvero Pereira Que é o ator aí que interpreta o Francisco É um olhar que passa mais maldade do que ingenuidade E eu não tô falando que o Silvero foi um ator ruim por isso Não, o Silvero é ótimo no que ele faz aqui Na verdade pra mim ele se destaca demais E ele consegue fazer com que o filme até se eleve por conta da sua performance Porém, o diretor esqueceu de passar tal ingenuidade que a gente deveria ver no olhar dele E isso acaba tornando algumas cenas mais ficcionais do que realistas Baseado no que era falado do Francisco na época Mas a gente pode cogitar que talvez o diretor Maurício Essa Queria passar logo de cara a noção de que o Francisco tinha segundas intenções com as mulheres E que ele marcava o seu target e ele iria matar aquela mulher assim que ele conseguisse E eu acho que é por isso que ele descartou muito desse jeitinho meio inocente Que era falado que o Francisco tinha O Silvero até tenta trazer esse jeitinho em algumas cenas A gente vê lá naquela cena do orelhão Que ele passa um pouquinho disso, mas é muito pouco, sabe? E é uma coisa que acontece quase uma ou duas vezes no máximo aqui no filme De resto não acontece mais Porque a maldade já encarna nesse personagem E parece que o filme quer tornar ele vilanesco a qualquer custo E realmente ele é, né? Então eu acho que o diretor quis passar essa vibe E eu acho legal a gente voltar lá pra introdução do vídeo Onde eu falei que esse filme tem o assassino basicamente parecido com Rodney Alcala de A Garota da Vez Mas o ponto que eu tenho que trazer aqui É que A Garota da Vez não tinha o título de Rodney Alcala Então não era um filme que ia focar no assassino Era um filme que o assassino tava ali E a história girava em torno das mortes que ele causava Já aqui a gente tem o título Maníaco do Parque E o filme quase não desenvolve muito Maníaco do Parque A trama não tenta explicar muito suas motivações ou seu jeito de matar O filme foca mais na investigação pra chegar até o Maníaco do Parque Do que ensina o próprio Maníaco E a gente tem aqui a Helena interpretada muito bem pela Giovanna Grigio Que toma conta da maior parte da história como uma jornalista novata que tá enfrentando o patriarcado dentro da redação que ela trabalha Tanto que os homens que trabalham ali desdenham dela ou não acreditam muito no potencial dela E ela mesmo assim nunca desiste de correr atrás pra encontrar pistas sobre esse Maníaco E quanto mais ela procura mais ela encontra informações relevantes Que a levam pro caminho certo da investigação Entretanto A vida dessa personagem gira em torno disso E somente disso Ela tem um amigo dentro da redação do jornal Que é o fotógrafo vivido pelo Christian Malheiro E assim Ele faz uma pontinha aqui no filme Pra ser o amigo da Helena Ele não tem mais relevância Ele serve como amigo da Helena E acaba que você nota que o papel dele É só pra mostrar que a Helena Pelo menos tem algum amigo ali na redação Porque se já tendo amigo A Helena É uma personagem Que é um clichê ambulante Imagina se ela não tivesse Toda abordagem dessa personagem é tirada de filmes norte-americanos Isso tá na cara Desde as montagens típicas que o diretor faz Colocando ela pra montar todo o caso na parede Grudar coisas ali Que tá conectando uma coisa com a outra Até mesmo o auge da personagem acaba se tornando um ponto Que é tirado de um filme americano Que é o ponto onde E no final ela tem a ceninha da metamorfose Onde ela vira uma mulher fodona Depois de descobrir que é o Maníaco Depois de colocar o Maníaco atrás das grades E esse é o ponto que ela se liberta de tudo que aprendia Principalmente sobre o patriarcado no jornal Sobre o passado envolvendo o pai dela Que daqui a pouco a gente chega nesse ponto Mas essa chavinha de virada É o clichê dos clichês E não tem problema ser clichê O grande problema é Que o Maurício Essa Que é o diretor Ele não consegue ser original E por conta disso A gente nunca consegue comprar tanto a personagem Mesmo a de grijo Arrasando na performance Mas ainda assim Eu sinto que o filme constrói alguns momentos De maneira interessante Como por exemplo A cena que a Helena leva uma das pessoas E já ouviu a voz do Maníaco Pra identificar ele por meio de vídeos E esse é o pontapé aliás Para as investigações se intensificarem E também isso leva ao ponto Onde o retrato falado dele é colocado no jornal E acaba que essa notícia colocada no jornal Explode de uma maneira Que todos começam a descobrir sobre o Maníaco do Parque O Francisco foge do trabalho dele Ali de motoqueiro Se demite Com um bilhete Que ele escreveu pro chefe E aliás Parece que o filme também se perde muito Na cronologia Na hora de contar essa história do Maníaco Porque no final do filme Tem uma sensação De que passou um tempo ali Mas o filme não aborda muito isso E acaba ficando esquisito Sabe? A situação que a gente tá vendo Fica meio deslocado Do que a gente também tá vendo Parece que a pessoa que roteirizou o filme Tava meio perdida, sabe? Tanto que vocês podem notar Que no momento O Francisco tá sem barba E depois ele tá com um bigodinho ali feito De onde surgiu essa barba ali? Eu entendo que foi pra ficar igual Com a realidade Mas achei uma coisa assim Que destuou um pouquinho Do que a gente já tava vendo até então E por falar na caracterização Pra ficar próximo da realidade Eu adorei a forma com que eles trabalharam A identidade visual do filme E esse foi um ponto muito positivo Tava tudo o mais fiel possível O pessoal de cabelo e maquiagem Fizeram um trabalho ali Pra tornar o filme mais próximo da realidade E eles conseguiram Então nesse quesito Os quesitos um pouco mais técnicos Eu acho que até o Maurício S Consegue acertar muito Quando o assunto é fotografia Ele é um bom diretor de fotografia Ele erra muito na construção Realmente das cenas Mas com fotografia Ele e o diretor de fotografia Têm uma sinergia legal Pra entregar umas cenas bem bonitas E bem filmadas E aliás Mas antes de chegar na conclusão desse vídeo Eu vou trazer outro ponto Que é basicamente Que o filme exagera nas músicas Tinha tanta cena musical Que chegava a incomodar Se tirar as cenas Que tem música aqui no filme O filme deve ficar com menos 20 minutos Parece que eles colocaram Mais música pra dar 1 hora e 40 Senão ia dar menos E o pior é que A maioria das cenas que tem música São cenas ali de investigação Uma coisa que ele tentou fazer Assim um mistériozinho Sabe? Parece que ele tava tentando Fazer uma série Mas ao mesmo tempo Ele tava fazendo um filme Ele tava meio perdido No que ele tava querendo fazer Porque se você tem o tempo De uma série Tá tudo bem Você colocar as músicas Da maneira que ele colocou Muita música uma atrás da outra E isso passa uma sensação De encher linguiça A escolha das músicas Até que funciona Mas elas são mal colocadas E mal trabalhadas Então tem cenas muito longas Que não eram tão necessárias E ainda falando de coisas Que não fazem sentido Lembram que eu mencionei O sub-enredo Que a Helena tem aqui no filme? Então Esse sub-enredo envolvendo o pai dela Não faz sentido algum existir É algo totalmente sem propósito Pra história Parecia que eles queriam Dar uma backstory pra Helena Pra trazer um peso emocional maior Porém isso se tornou Algo tão aleatório Que não faz sentido existir A relação que a Helena tem Com a irmã dela Interpretada pela Mel Lisboa É algo que agrega muito mais E que faz mais sentido Do que esse sub-enredo Envolvendo o pai das duas Tudo bem que a Mel Lisboa Aqui no filme Serviu como uma Wikipedia ambulante Porque a querida Era uma psicóloga Que sabia tudo sobre serial killers E ela aparecia em cena Ou pra falar do pai Que a gente não ligava pro enredo Ou pra fazer resumo Da psique dos serial killers Então ela falava coisas como Ah, os psicopatas São habilidosos em algo Ou Os psicopatas Não têm sentimentos Ou remorso Ela servia basicamente Pra explicar o básico De serial killer Pro público Que tá assistindo o filme E isso é meio complicado De ser colocado numa trama Porque parece que O diretor e o roteirista Tão desacreditando Da capacidade do público De saber o básico Então eles acabam Mastigando tudo E cospem na sua cara Parece que o próprio roteiro Achava que precisava Explicar uma coisa ou outra Pra dar contexto Pra história Então É uma falha Mas é uma falha Que assim Tá ali, sabe Não incomoda Tanto quanto outras coisas E de um modo geral O Maníaco do Parque É um filme disfuncional O Maurício Eça Que foi responsável Pela trilogia Da Susanne von Richthofen E também pelo recente Desastre Turma da Mônica Jovens Ele é um diretor Que como eu já mencionei Tem dificuldade Em capturar histórias As ideias dele Até são boas Como eu disse Fotografia também Mas ele não consegue Ter uma execução legal Na maioria dos seus filmes Porém como ele me impressionou Bastante no terceiro filme Da Richthofen Que pra mim Foi o melhor da trilogia Eu fiquei esperançoso Em ver o que ele faria Aqui nesse Maníaco do Parque Mas ele tem dificuldade Em tornar esse filme envolvente Tanto que eu senti um soninho Na segunda metade Beirando ali o final Eu já tava meio assim ó Tipo tentando ficar acordado Parecia que o filme nunca passava E que o ritmo era lento E também tinha umas quebras Que eram meio anticlimáticas Ali na história E isso é consequência De uma direção não tão boa Eu acho que a liberdade criativa Que ele teve Pra tornar a história Mais ficcional Do que realista Foi o ponto Onde ele quis trazer Um pouquinho mais Dessa dinâmica da Helena E aí ele acabou Ferrando com a própria história Que ele tava contando do Maníaco Tanto que ele deixou várias questões Do Maníaco de lado Ele poderia ter se aprofundado Um pouco mais na cabeça Do Francisco Porque o filme é sobre o Maníaco E a gente quer ver mais sobre ele E esse desenvolvimento Sobre a mente do Francisco Não acontece O debate sobre a sexualidade dele Que também é importante Na vida real Não é trazido no filme Ele também já foi abusado Na sua infância Ele também era rejeitado Pela família O Maníaco do Parque Tem muita bagagem Pra trazer pra uma história Tudo isso poderia servir Pra gente entender mais O porquê ele matava Suas vítimas E também entender O lado das vítimas Que eram atraídas por ele Tinha até uns discursos Que ele dava na época Que tinha mulheres Que não aceitavam E com ele lá Pro meio da floresta Tinha mulheres que aceitavam E ele até ficava feliz Quando elas não aceitavam Porque ele sabia Que ele não ia matar elas E tinha um lado dele Que queria matar as pessoas E outro que não Então gente O Maníaco do Parque É muito complexo E o filme deixou tudo isso De lado pra o quê? Pô, cair sub-enredo De pai morto da Helena O filme basicamente Deveria chamar Helena A investigadora Do Maníaco do Parque Aí tudo bem Aí tudo bem O filme seria da Helena Mas não Chamou Maníaco do Parque Então é um filme Que tem problemas Eu repito isso Mas assim Mesmo reclamando De alguns pontos Outras coisas também São bem trabalhadas Como por exemplo A forma com que o diretor Trabalha as mortes Das vítimas Ele não torna essas mortes Um espetáculo gráfico Ele não quer mostrar Essas mortes De uma maneira Ou de seja explícita Então ele opta Por uma outra perspectiva Pra mostrar as mortes Do Maníaco E pra mim Isso funciona bem Porque ainda assim A gente coloca na nossa cabeça A forma com que as mortes Aconteceram A gente entende Que elas foram abusadas Foram agredidas E foram mortas Então a gente entende muito isso A garota da Face Fez uma coisa parecida E o Maurício Mesmo que não saiba Imprimir as histórias Que ele tá contando na tela Ele conduz muito bem Ainda assim Os seus protagonistas Então Silveira e a Giovanna São ótimos atores Que entregam ótimos personagens E você vê a determinação Dos dois na tela E consegue também Ver que a direção ajudou Eles a atuar de uma maneira Um pouco mais fluida E não mecânica A performance de alguns atores Aqui até parece Meio caricato e novelesco Em alguns momentos Não vou mentir Mas de uma mão geral Conseguiram todo mundo atuar bem Então o Maurício conseguiu Conduzir os atores bem aqui Diferente do que ele fez Em Turma da Mônica Jovem Que aquilo ali foi Um desastre E é isso gente O Maníaco do Parque É uma boa introdução Pro caso real Eu acho que ele é um pontapé legal Pras pessoas irem atrás Do real caso E lerem sobre ele Ou verem algum documentário Que aliás vai ser um documentário Sobre o Maníaco Na Prime Video O mês que vem E é muito doido pensar Que o Maníaco Queria ser conhecido Pelas pessoas né Ele queria estar Estampando capas de jornal Ele queria aparecer No noticiário Ele queria ser conhecido Ele queria ser entrevistado E tudo isso Que aconteceu na época Deu o que ele queria Tanto que o filme Apresenta isso né Ele na cadeia feliz Por estar preso Mas ao mesmo tempo Sendo conhecido E agora a Prime Vai tornar ele mais conhecido Porque esse filme Vai ser distribuído Em diversos países Então parabéns Por fazerem o Maníaco feliz No dia de hoje E por falar ainda Nesse desquerido Não é só pra gente acabar o vídeo Ele em 2028 Vai ter uma audiência nova Pra talvez pegar a liberdade É gente A justiça é muito falha né Espero que ele não saia Mas só de ver Que a justiça Tá cogitando Liberta ele Ai gente Eu não sei o que falar A gente viu O que aconteceu Em A Garota da Vez Quem assistiu o filme né Rodney Alcala Abusou de uma garota De 8 anos Foi solto da prisão Ele foi recondicionado Segundo a polícia Foi lá soltaram ele O cara matou mais 3 pessoas Matou mais 6 pessoas Matou diversas pessoas E vocês acham Que o Maníaco do Parque Vai sair em liberdade aí E vai parar de matar Ai estou recondicionado Passei um tempo na prisão E agora tá tudo certo Ai ai Não tem psicólogo Que analisa esse cara E fale isso né Eu acho que não tem Sei lá Mas é isso O filme é divertido E mesmo quase fazendo Eu cochilar num momento ou outro Eu coloquei como parâmetro O tumor da Mônica Jovem E falei pra mim mesmo Não Matheus Esse filme nem é tão ruim O feijão com arroz foi feito aqui Dá pra dar um 3 de 5 E foi isso Foi a nota que eu dei Foi o que eu achei do filme Falei tudo o que tinha pra falar Me conta nos comentários O que vocês acharam do filme Ou se vocês vão assistir Deixa o like que é muito importante Se inscreve aqui no canal Para os próximos conteúdos de série de filmes Eu fico por aqui Beijo E tchau